Olá caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, aqui é o Ale, tudo tranquilo? Neste vídeo nós vamos falar sobre um efeito físico que provaria o globo, o problema é que esse efeito físico não existe. Então confira a sua inscrição e se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo. Antes de começar o vídeo tem dois recadinhos rápidos aqui. O primeiro galera é para, vamos se inscrever, vamos dar uma força aí para o nosso amigo arquiteto, o Luigi, do canal Buscando a Verdade. Ele fez um vídeo aqui incrível, pessoal, gostou bastante, só comentários positivos, divulguei hoje. Então assistam e o link do canal dele vocês encontram aqui nos canais, você vê aqui canais e também está fixado nos comentários deste vídeo aqui. Tá bom pessoal? Ele explica aí de uma forma incrível como será o Apocalipse na Terra Plana, cara. É incrível esse vídeo, tá? A qualidade de edição ali é incrível. Outro recadinho galera é o seguinte, nos meus vídeos eu sempre capricho muito, né? Sempre coloco uma música bem bacana, de fundo, né? E o pessoal sempre me pede, Alê, essa música é da onde? E às vezes eu já baixei a música há muito tempo e nem me lembro de onde eu tirei. Então assim, pessoal, o que eu fiz? Eu criei um canal, faz dois dias, tá? Que é esse aqui, ó, Músicas Sem Direito Autoral. Então são músicas que já passaram no teste, eu já fiz o teste no meu canal, elas não têm direito autoral, tá? Não tem o copyright, tá? Então vocês podem usar à vontade para ir, para colocar nos seus vídeos da Terra Plana ou vídeos que vocês quiserem criar, né? Outros assuntos, né? A única coisa que vocês têm que fazer é pegar tudo que está na descrição do vídeo e adicionar na sua descrição daí. Tá bom, pessoal? Então fica à vontade para usar aí as músicas. Eu vou soltar uma música por dia, tá? Já soltei três. Vou soltar uma por dia aí. São todas as músicas que eu já fiz o teste, tá bom? Então, já fiz o teste, não tem direito autoral. Se vocês escutarem aqui, vocês vão ver que, inclusive, tem essas músicas nos meus vídeos. Tá bom, pessoal? Então, toda música que eu usar no meu canal, eu vou postar aqui, tá? Eu tenho várias baixadas, eu vou postar aqui. Tá bom, pessoal? Então fiquem à vontade, se inscrevam também. Dá uma força aí, ó. Músicas Sem Direito Autoral. Tá bom, pessoal? Então vai estar aqui, fiquem à vontade aí. Vamos voltar aqui para o nosso canal principal, Terra Plana Evidências. O que acontece, pessoal? Existe um efeito físico que eles chamam de efeito Coriolis. Já ouviram falar muito, né? Só que eu encontrei um vídeo aqui de uma matéria muito bacana e eu quero mostrar para vocês. Mas para quem não conhece, não ouviu falar, está pesquisando agora a Terra Plana, o que seria o efeito Coriolis? Por exemplo, tá? Você imagina que você é um atirador de Elite e você tem que acertar lá, ó. A peruca é do terrorista. E daí, além de você calcular a distância, a velocidade do vento, você também teria que calcular a rotação da Terra. Então a Terra está girando para cá, você tem que mirar mais ou menos aqui, ó. Para acertar o cara. Porque se você mirar direto nele, o seu tiro vai acertar lá daquela casa no fundo lá, ó. Por quê? Porque no modelo deles, o que acontece? A Terra está girando no sentido anti-horário. Então o Brasil corre atrás da África aqui. Ela faz assim, ó. Gira assim. No sentido anti-horário, o Brasil sempre correndo atrás da África, né? Então é um movimento não experimentável, não observável. E nunca foi mensurado e nunca vai ser medido porque é um... Não existe. A Terra não é isso aqui. O globo não existe. O único lugar que ele existe é aqui, ó. Dentro do computador, imagens da NASA, tá? Isso aí é tudo mentira aí para continuar enganando a humanidade. Então a gente pode ver aqui, ó. Tem vários modelos de globo, ó. São todos redondinhos, mas vários modelos. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui cobre... Porcaria. Esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, olha só. Estados Unidos, a... O Canadá... Desculpe, a Flórida cobre a metade do globo. É pura mentira, né, pessoal? Esse aqui é o CGI. É um computador gerador de imagens que cria essas figuras horrendas aí, né? Eu acho ridículo isso aqui, meus amigos. Mas o sistema é isso, né? É uma mentira atrás da outra. Isso aqui é permeado de mentira, esse modelo deles aí, né? Então o que acontece, né? Então esse é o efeito Coriolis. Na verdade, o que existe é o efeito Magnus. O professor Afonso foi que descobriu isso, né? Trouxe aí para o nosso conhecimento. Então assistam lá o vídeo do professor Afonso que ele fala sobre Coriolis e o efeito Magnus, né? Então o que seria o efeito Magnus, né? Por exemplo, né? O cara atira, aciona o gatilho, né? Acontece ali uma explosão na pólvora, né? Na câmera de combustão. A pólvora entra em combustão. E acontece uma reação química, né? A pólvora, quando ela entra em combustão, ela cria gases. Então acontece uma expansão de gases violenta que expulsa o projétil pelo cano. Só que dentro do cano tem ranhuras. Eles servem tanto para direcionar melhor o projétil, como também para fazer uma marcação no projétil. Então, o que acontece? Por o projétil girando muito rápido, ele tem uma tendência a fazer um pequeno movimento. Ele faz um movimento. Então o cara, para acertar o alvo, ele tem que calcular o efeito Magnus. Somente isso, né? Esse efeito que o cano da arma cria no projétil, porque tem ranhuras ali dentro. Então o projétil está girando, né? E para acertar o alvo, o cara vai ter que calcular o efeito Magnus. Isso também a gente vê, por exemplo, na lancha. A lancha, por exemplo, o barco tem o motor de polpa, o motor atrás. A hélice ali, se tu soltar o barco, a deriva, por exemplo, assim, e o motor ligado, ele fica dando voltas. Ele fica dando voltas. Por quê? Porque acontece esse fenômeno no barco. Claro que eles não calculam isso na navegação. Somente nos atiradores Elite. Mas a hélice cria o efeito Magnus na água. A hélice, o barco está ali em meio a um fluido que é a água. E a bala também está em meio a fluidos quando ela é disparada, que são os gases. Então acontece também o efeito Magnus na hélice dos barcos. Só para a curiosidade aí. Então, meus amigos, olha que interessante o que essa reportagem vai falar sobre o efeito Magnus aqui. Olha só. Será que ele existe? É uma reportagem sobre um novo helicóptero do exército. Super moderno. Helicóptero de guerra mesmo. Parece aqueles Apache dos Estados Unidos, né? Mas muito legal mesmo. Mas olha só. Tem um computador ali que calcula os tiros da arma. Então, olha o que acontece. Olha que interessante isso, pessoal. Vamos aqui agora. A máquina de guerra impressiona ainda no chão. A aeronave é blindada, o que explica boa parte das 12 toneladas de peso. Tem dois motores e é operada por dois pilotos que ficam em cabines separadas. Um gerencia o sistema de armas, o outro comanda a aeronave. Com autonomia para duas horas de voo, o helicóptero dispõe de uma plataforma de armas. Ele pode decolar carregado com foguetes sob as asas, mísseis e munição 23 milímetros, que alimenta o canhão em torreta móvel que fica na proa. O poder bélico conta ainda com câmeras de infravermelho que detectam a radiação térmica e um computador balístico, que calcula distâncias, velocidade e vento. O computador balístico, esse aqui, meus amigos, esse aqui, armamentos ao mesmo tempo. O poder bélico conta ainda com câmeras de infravermelho que detectam a radiação térmica e um computador balístico, que calcula distâncias, velocidade e vento. Então, o computador balístico, ele calcula a distância, velocidade e vento. Ele não calcula a rotação da Terra, o famoso efeito Coriolis. Não calcula, está aqui. Se isso fosse algo real, com certeza eles teriam implementado ali no computador, teriam colocado para ele calcular isso. Tá, pessoal? Isso aí é lorota. Está aqui, ó. Só ao mesmo tempo. O poder bélico conta ainda com câmeras de infravermelho que detectam a radiação térmica e um computador balístico, que calcula distâncias, velocidade e vento. Distância, velocidade e vento. Recursos que o piloto pode usar para dar mais... Então, o computador balístico, ele só calcula a distância, velocidade e vento do helicóptero. Não tem nada... Imagine, pessoal, é um computador balístico. O negócio ali está para dar tiro, acertar o alvo. Acha mesmo que ele não ia usar ali, se fosse real, o efeito Coriolis, calcular isso? Calcularia. Mas não calcula. Está aqui, ó. O poder bélico conta ainda com câmeras de infravermelho que detectam a radiação térmica e um computador balístico, que calcula distâncias, velocidade e vento. Responde uma autonomia para dúvidas que são 23 milímetros, que alimenta o canhão em torreta móvel que fica na proa. Proa. Acha mesmo que o cara ia... Por exemplo, assim, na cabeça dos globistas, meus amigos, o helicóptero está aqui. Então, a Terra aqui, ó, ela está girando 1.600 para lá, ó. De terem que calcular o efeito Coriolis. Meus amigos, a Terra é um plano estendido imóvel. Está tudo parado aqui embaixo. A única coisa que está se movendo é o helicóptero. A única coisa que está se movendo é o helicóptero. Né? Por isso que o computador balístico ali calcula a distância do alvo, a velocidade da aeronave e o vento. A única coisa que ele calcula. Né? A distância do alvo, a velocidade do helicóptero e o vento. Não calcula o efeito Coriolis. Né? Está... Esse... Isso aí está... Está refutado, esse... Está refutado. Refutamos agora aqui, ó. Essa mentira do efeito Coriolis. Não, o professor Afonso já refutou há muito tempo isso aí. A gente só está aqui fortalecendo. Tá bom, meus amigos? Pô, baita legal, né? Olha aqui. Caramba! Essa aeronave eu consigo pegar toda... Proa. Não sobra nada. Ah, não sobra nada do inimigo, né? Vira... Farelo. Então, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, tá? Mais aí um vídeo para fortalecer, né? A Terra plana. Vocês viram que não existe efeito Coriolis. Pelo simples fato de que a Terra não se move. Não se move. A única coisa que os atiradores de Elite usam é o efeito Magnus. Então, só para dar uma fortalecida aí no lembreche, tá? Se inscrevam aqui no canal Música Sem Direito Autoral, que pertence aqui ao nosso canal. E também no canal do nosso querido Luigi. Certo, pessoal? E logo menos aí a gente está voltando com as nossas lives, tá? Só estava aprofundando aqui meus estudos, né? Então, logo menos aí a gente está fazendo nossas lives aí no fim de semana. Certo, pessoal? Ah, sábado agora. Tem... Sábado? Deixa eu ver se é sábado. Só um minutinho aqui, ó. Mazola. Vamos aqui no Mazola. Deixa eu ver se é sábado. Ele deve ter colocado na comunidade da aba dele aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Sábado, tá, pessoal? Sábado, live com o Martins, o Brunão, o professor Cid e nós aí vamos participar também no canal aqui do Mazola. Vai começar às 22 horas, às 10 horas da noite. Tá bom, pessoal? Então vai ser uma live muito legal aí, né? Para agregar aí conhecimento. Eu vou estar aprendendo aqui também junto com vocês, com os professores aí. Certo, pessoal? Então, estamos juntos e até o próximo vídeo, né? E sábado aí vamos ter esse encontro bem bacana aí no canal do nosso querido amigo Mazola. Certo, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!